Já tinha passado da hora de trazer um vídeo como esse por aqui, então vamos corrigir isso hoje, beleza? Ok, beleza guerreiros? Eu sou o William Ruff, vou falar com vocês aqui sobre novas opções para quem curte games de tiro tático e quer dar uma variada no gosto rico, beleza? Mas antes, convido você a deixar o like por aqui, aproveita e compartilha o vídeo aí também nos seus grupos, aproveita e se inscreve por aqui caso seja novo, lógico, e me segue também aí nas redes sociais para poder ficar por dentro de tudo que está rolando nos bastidores, ok? Vamos que vamos! Então senhores, como vocês sabem aí, aqui no canal eu foco bastante nos games de tiro tático, né? Mas a franquia que mais aparece por aqui, claro que é Ghost Recon, né? E é exatamente por isso que temos muitos fãs dessa franquia por aqui, mas sempre tem os que querem tentar novas opções, né? Até para diversificar a coisa, né? Porque ficar sempre jogando o mesmo game acaba sendo meio enjoativo, é verdade? Por isso, tem uma pergunta bem comum por aqui que é, existem outros games de tiro tático como Ghost Recon para consoles? E a resposta é, não. A verdade é essa, né? Não existe nenhum game exatamente como Ghost Recon, ou seja, game de tiro tático em terceira pessoa, full co-op, no mundo aberto e tal. Não existe, realmente não existe. Mas existem outros games que são mais ou menos parecidos ali com mecânicas semelhantes, né? E que com certeza você que gostou de Ghost Recon vai gostar deles também. E hoje eu vou trazer uma lista aqui com vários deles, então fica ligado aí. Como eu já comentei aqui várias vezes, essa geração foi bem fraca em relação a games de tiro tático se compararmos com a geração anterior. Aí quando a gente fala de game de tiro tático com câmera em terceira pessoa, essas opções são ainda menores, né? Mas tem boas opções. Vamos ver. Vamos começar nossa lista aqui com um dos melhores games do estilo, que é o Metal Gear 5, né? Metal Gear Solid 5 de Phantom Pain. É um game sensacional aí do mestre Kojima, acho que todo mundo conhece aqui. É praticamente uma obrigação pra quem curte o estilo tático. Tem uma IA excelente, né? Uma das melhores até hoje. O stealth, juntamente com o combate, é muito fluido. Enfim, eu acho que todo mundo que tá por aqui, acho que conhece bem esse game, eu não preciso ficar falando muito dele, né? Mas, além do Metal Gear The Phantom Pain, tem mais dois que são variações dele, né? E podem aumentar ainda mais o número de horas aí nesse universo, pra quem quiser se aprofundar um pouco mais. O primeiro é o Metal Gear 5 Ground Zeroes, que é uma introdução aí à Metal Gear The Phantom Pain. Ele é bem curtinho, mas também é muito bom, né? Vale a pena ser jogado. E aqui eu vou indicar um outro, que é meio controverso, né? Ele foi muito hateado no lançamento, mas depois que eu, particularmente, tive a oportunidade de jogar, eu acabei gostando. Que é o Metal Gear Survival, né? O Metal Gear Survival, ele é basicamente um game de sobrevivência, ok? Com mecânicas de tiro tático, boas mecânicas, que são exatamente as mesmas mecânicas do Metal Gear 5, já que ele foi completamente feito em cima dos moldes do Metal Gear 5, né? Mas a mistura ficou bem interessante, apesar de todo o hate que teve em cima do game. Pra quem curte games com pegada de sobrevivência, eu acho que vale a pena testar. Mas mantenha a mente aberta, beleza? Porque se você for nessa aí de, ah, porque pegaram a obra do Kojima e não sei o que e tal, vai com a mente aberta e joga. É um game legal, beleza? Falando em Metal Gear, é impossível não lembrar aqui de um outro game que bebeu muito da fonte de Metal Gear, mas quando saiu, meio que acabou decepcionando muita gente, né? E aí eu tô falando aqui do Left Alive, né? Que é um spin-off da franquia Front Mission. E trouxe o Yoji Shinkawa, que foi o designer de personagens do próprio Metal Gear Solid, ok? Esse game entra aqui na lista, mas como uma curiosidade mesmo, porque o game em si ele é bem fraquinho. Mas tem sim muita gente que gosta, né? Então fica aí a indicação, se você quiser dar uma olhada, né? Dá uma olhada em umas gameplays e tal. De repente, se você se interessar, você pode testar, sei lá. Não sei se tem demo dele, mas se tiver, seria interessante também baixar pra poder dar uma olhada, beleza? A Rebellion foi a empresa de games de tiro tático que mais investiu na geração passada, né? E aí a gente tem aqui o Sniper Elite, que é um grande exemplo disso. É um jogaço, tem gráficos excelentes, tem uma história muito boa. Inclusive tem vários vídeos dele aqui no canal, vou deixar os links aqui na descrição pra quem quiser dar uma conferida em umas gameplays táticas no Sniper Elite. É um jogaço, eu gosto muito da franquia. Então dá uma olhada, depois conferir esse vídeo aqui, claro. Só que além do Sniper Elite 4, a gente ainda tem dois ótimos games. No caso, dois ótimos remasters, ok? Um do Sniper Elite 3, completão, com DLC e tudo mais e tal. Um remaster bem legal, bem completo. E o outro é um remaster que parece mais um remake de tão maneiro que ficou, né? Tão bem feito, que foi o remaster do Sniper Elite V2. Outro jogaço que eu recomendo muito pra quem curte o gênero tático aí nos consoles, beleza? A gente tem outras opções aqui que não são exatamente desse estilo, porém tem boas mecânicas de tiro tático e podem ser jogados também de forma tática aí num roleplay, né? Como é o caso do GTA V, por exemplo. GTA é um game gigantesco com inúmeras possibilidades, né? E uma delas é justamente o estilo tático. Pra quem é do PC, ainda dá pra explorar até mais esse estilo no game aí, com vários mods e tal. Mas mesmo pra quem é dos consoles, já dá pra aproveitar bastante também essas mecânicas, né? Um outro game que não dá pra esquecer de mencionar aqui é o DayZ, que entra aqui nessa lista como um caso parecido com o do GTA V, ok? DayZ, ele não é um game de tiro tático, ele é um game de sobrevivência, mas com excelentes mecânicas de tiro tático, que lembram inclusive bastante o Arma 3. Essas mecânicas, quando são juntas, transformam o game num excelente híbrido ali entre os dois estilos e quem ainda não jogou, eu recomendo demais, porque o DayZ realmente é muito bom. Assim como eu recomendo também o The Division, mas aí você vai dizer, pô, peraí, mas The Division ele não é tático, é um RPG e tal, vai ficar naquela, né? Eu concordo, tudo bem, eu concordo. Mas aqui a recomendação não é exatamente o The Division, e sim uma DLC do The Division, chamada Sobrevivência. Não sei quem conhece aí, mas é uma DLC muito boa, que eu considero inclusive melhor que o próprio The Division. Como o próprio nome já sugere, é uma DLC focada em sobrevivência, a gente precisa sobreviver num ambiente hostil ali, a gente tem que encontrar roupa pra se aquecer, remédio, comida, arma, enfim, por aí vai, e tem que combater outros players, é um negócio muito insano, muito legal. E essas mecânicas adicionam um elemento tático muito forte ao que a gente já conhece do próprio The Division. Ele tem uma atmosfera muito legal também, que cara, é muito bom, recomendo muito que todos joguem, né? Como eu disse, essa lista aqui, ela foi mais focada nos consoles. A gente sabe que nos PCs, a gente tem muitas opções de jogos de tiro tático, só que nos consoles, essa lista é muito reduzida, e muita gente pergunta se tem outras opções e tudo mais. Na maior parte das vezes, essas opções, elas ficam meio escondidinhas ali na loja, né? O pessoal acaba nem encontrando. Então tá aqui uma excelente lista aí pra você que quer dar uma diversificada na sua gameplay de Ghost Recon, já sabe o que é que você pode procurar por aí. Lembrando que no Xbox tem outras opções, né? Já que dá pra jogar via retrocompatibilidade, e aí dá pra jogar vários jogos mais antigos, como Splinter Cell, como Spec Ops The Line, como os próprios Ghost Recon mais antigos, né? Então, o Xbox One, ele tem várias outras opções por causa da retrocompatibilidade. Eu quero saber a opinião de vocês sobre esse tema, é um tema bem comentado por aqui, então deixem aí seus comentários aqui embaixo, ok? Caso tenham outras sugestões de games que eu acabei esquecendo por aqui na coeria, caso eu não tenha mencionado algum, comentem aqui, certo? Pra poder a gente saber e adicionar essa lista, lógico, né? Se quiserem ajudar ainda mais o canal a ganhar recompensas exclusivas por isso, então torne-se membro. Aí você vai estar ajudando bastante o canal a continuar produzindo, e ainda vai ganhar vários benefícios por aqui, como por exemplo, fazer parte do nosso grupo exclusivo de membros, ou fazer parte do nosso Squad Tático, beleza? Clica aqui embaixo no botão Seja Membro e faça parte da nossa tropa, beleza? Valeu, falou, forte abraço e até a próxima. Transcrição e Legendas Pedro Negri